Tem outros ateliês, aí você chega aqui Aí tem essa mesona aqui, que é a minha mesona de trabalho Ela já estava aqui na Bering quando eu cheguei aqui E eles mantiveram ela pra mim Aí tem umas plantas aqui que eu gosto de manter aqui no ateliê Aí aqui é tipo um escritório, né, que eu mantenho aqui Aí tô fazendo umas experiências aqui com fita Então tá tudo meio bagunçado porque eu tava fazendo umas gravações Eu tenho vários projetos onde eu envolvo outras pessoas Tem algumas performances onde eu convido outras pessoas pra criar uma apresentação Essa era uma oficina de criação, né Pra mostrar pras pessoas que às vezes não têm intimidade com o fazer artístico Quais são os passos a serem dados desde esse insight da ideia até a apresentação dela O método foi começar a partir da ideia de uma árvore Como fazer uma árvore que não é uma árvore Acabou que as pessoas queriam fazer uma árvore musical Porque elas viram, né, que aqui no meu ateliê tem muito também equipamento Tem todo um estúdio que dava pra ser usado Uma bananeira que embaixo dela era um karaokê E os microfones sairiam das folhas da bananeira como frutas Foi muito doido, assim, porque as pessoas ficaram horas embaixo da árvore cantando E teve um momento ali que era uma, sabe, era uma grande roda E todo mundo cantando E aí eu vi, assim, como a canção é interessante, sabe Como a canção junta as pessoas, assim Agora eu tô cada vez mais me projetando, assim Pra sair, ficar aqui em volta e me envolver com as pessoas daqui de volta Que eu acho que é uma energia enorme, muito legal De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Kawasaki tem bandit RR tem também